Música Estamos aqui participando da Semana Universitária, do qual estamos podendo ter essa oportunidade de estar tendo um maior conhecimento, dando mais abrangência a tudo aquilo que a gente já fez durante o curso à distância. Porque a gente conhecer pelo computador é muito diferente de conhecer, estar aqui. Para mim está sendo um sonho realizado e eu estou tendo a oportunidade de conhecer os ambientes. Eu estou muito feliz de estar aqui. A importância vem de todo o processo que tem durante todo o curso. Porque a gente passou por tantas dificuldades e muitos dos colegas, no caso nós estamos vindo aqui, seis colegas. E uma turma que está aí não tiveram oportunidade de vir. Então nós vamos terminar o curso conhecendo a UNB. E eles não. Eles vão estar simplesmente conhecendo através da mídia, da tecnologia. Nós estamos aqui no espaço físico. Daí vem a importância dizer que tudo aquilo que a gente vivenciou com os professores à distância, agora está tendo aquele momento presencial aqui. Para mim está sendo muito importante essa oportunidade de estar aqui nessa semana. E eu vou levar para o resto da minha vida de história acadêmica esses dias aqui, essa semana. Essa oportunidade de estar fazendo tantos cursos, tantas oficinas, rodas de conversas. Então assim, para mim está sendo de muita importância mesmo. Vai ficar marcado. Então assim, eu vou levar para o resto da minha vida.